Música Bando de eleições aqui na TVBV hoje com o presidente da comissão eleitoral da OAB, Paulo Freta. Doutor, o senhor já tem experiência em eleição, já viu muita coisa, só não viu ainda elefante voar, mas ainda há tempo, né? O que nós podemos fazer hoje para controlar o ímpeto de usar uma fake news para atrapalhar a biografia ou um pleito eleitoral? No que a OAB vai se concentrar junto com os outros órgãos e instituições para tentar debelar esse verdadeiro flagelo das últimas eleições, não só no Brasil, no mundo inteiro? Exatamente, Roberto. A gente tem enfrentado o problema da desinformação, das fake news em eleições pelo mundo afora. O próprio presidente Trump acabou sendo eleito segundo o que se lê, o que se escuta, enfim, na imprensa internacional, baseado em fake news. Costuma fazer muito isso, costumou continuar fazendo isso. Então, essa é uma preocupação das eleições brasileiras também. A gente tem um inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal que investiga o uso de milícias digitais, pessoas que, travestidas de profissionais de imprensa, enfim, acabam promovendo desinformação em todos os níveis e de todas as formas. Então, uma grande preocupação da OAB é, sim, combater a desinformação. Ela participa, junto com outros órgãos do Comitê Gestor, do Comitê de Combate à Desinformação, idealizado e organizado pelo TRE. Então, assim, a grande questão, as fake news, na verdade, a desinformação em eleições acontecem desde há muito tempo. Só que antigamente era aquele folheto por baixo da porta. Sim, um apócrifo. As formas que a OAB defende de combate à desinformação não é, por exemplo, remoções de conteúdo. Isso faz parte do debate, faz parte da crítica política. Então, o conteúdo, mesmo que ácido, mesmo que, às vezes, ruim de ser assimilado e ouvido pelos candidatos, ele é possível. Então, tem que se também diferenciar o que é opinião do que é desinformação. Então, a opinião, ela é válida, ela é permitida dentro de uma medida, ou seja, sem transbordar para a ofensa, a honra, a imagem das pessoas. Então, hoje, se busca três formas, digamos, básicas ou sensíveis de combater a desinformação. O uso delas, Roberto, é o... O primeiro delas, desculpa, é o uso da imprensa oficial, como essa que a gente está tratando aqui. Uma imprensa que a gente sabe com quem está falando, a gente sabe que posicionamento que tem a imprensa oficial. Então, a imprensa oficial ainda é o meio mais que tem maior credibilidade perante a opinião pública, através de pesquisas que foram feitas. Então, o principal ponto seria esse. Sempre verificar se a imprensa oficial também está veiculando aquela notícia que você recebe no seu celular ou no seu computador. A questão também da educação digital. A gente tem que investir em educação digital, que as pessoas tenham acesso melhor a como manusear as redes sociais, como receber uma informação. E, por fim, as agências de checagem. Hoje, temos várias agências de checagem. A própria mídia oficial tem usado isso como forma de combater as fake news. Então, são maneiras, eu acho, saudáveis e salutares de combater a desinformação. Mas, eu repito, a OAB é absolutamente favorável à liberdade de expressão. Então, remoção de conteúdo de forma preliminar, de forma antecipada, sem uma decisão judicial, nós somos absolutamente contra. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, sentenciou, entre aspas, evidentemente, que o grande apoio contra as fake news começa nas empresas que oferecem o serviço. Isso é um fato. Agora, eles não podem ter esse poder moderador que o senhor está colocando aí. Tirar do ar um conteúdo por achar ofensivo, por ter ideia que aquilo está prejudicando alguém. Eu creio que isso é uma máxima, até um conceito de comunicação social de uma maneira geral. Sem dúvida. Isso seria bastante ruim. Eu digo isso, Roberto, porque se discutiu até no projeto de lei das fake news a possibilidade de se remover conteúdo sem ter uma decisão judicial ou sem ter, pelo menos, uma segurança de que aquilo seja, de fato, uma desinformação. Então, o posicionamento da OAB foi nesse sentido, de que nada se faça de maneira antecipada ou baseado apenas nas plataformas que elas tenham essa liberalidade ou essa liberdade de poder remover conteúdo sem uma decisão judicial. A legislação eleitoral, como um todo, ela sempre teve essa preocupação. A gente se depara com isso há muito tempo. Nós temos os direitos de respostas. Nós temos, no âmbito da legislação eleitoral, meios capazes, sempre tivemos, meios capazes de coibir em verdades flagrantes, fatos sabidamente inverídicos. Mas isso sempre foi necessário, obviamente, uma decisão judicial, um provimento judicial. Então, essa sempre foi uma preocupação da OAB desde o início da discussão do projeto de lei das fake news para que não houvesse remoção de conteúdo. Na verdade, a grande preocupação é o comportamento das pessoas, para que esse comportamento seja, primeiro, saudável, que elas possam dar uma notícia que seja checada, que seja verdadeira, e não simplesmente remover conteúdos sem saber se aquilo é uma opinião, se é, de fato, uma fake news. Como advogado, como o senhor encara aquela tese, aquele conceito de que punições mais rigorosas, pedagógicas, para esses disseminadores das fake news, seria uma solução mais rápida para tentar frear, pelo menos, o ímpeto daquelas pessoas que costumam fazer isso? Exato. A ideia é justamente essa, Roberto, fazer com que as pessoas tenham receio, e isso foi até uma inovação da lei eleitoral, da resolução editada pelo TSE, de que qualquer partido político, coligação ou simpatizante que queira, que na verdade é o que, faça a divulgação, a disseminação de uma notícia inverídica, ele fica sujeito a uma penalidade, inclusive com a possibilidade de um direito de resposta. Então, a ideia também é trazer essa preocupação para quem, às vezes, achando que aquela notícia está corroborando algo que a gente pensa, porque no fim é assim que funciona. Eu recebo uma informação, se ela corrobora aquilo que eu penso, eu acabo já disseminando aquilo, passando para frente. Então, a preocupação é checar isso antes, porque esse repasse, no caso, esse encaminhamento de mensagens recheadas, de desinformação, de ofensa, de fake news, ela é crime também. Quando a gente se depara com um quadro eleitoral brasileiro, complexo, imagina que a mais complexa de todas e a mais empolgante das eleições é a municipal, nós estamos diante quase que um dilema no dia 15 de novembro. Como é que o senhor acredita que a OAB pode ajudar o eleitor, o cidadão brasileiro que tem direito de votar e ser votado, para ter um processo mais tranquilo, seguro, principalmente na hora de oferecer a denúncia, partindo daquela lógica que a justiça eleitoral precisa ser provocada, para tomar atitudes com o mau candidato, com o mau cabo eleitoral, ou com aquele mesmo que está disseminando notícias falsas, ou a desinformação, como está sendo chamada? Isso. A OAB tem feito parcerias, Roberto, com vários organismos e instituições, Observatório Social, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, a própria justiça eleitoral, Ministério Público, justamente no intuito de levar a informação para o eleitor, mostrar que a corrupção eleitoral é muito perniciosa, ou seja, a compra ou a venda do voto, não se trocar por uma promessa. Então, a OAB tenta sempre levar essa informação ao eleitor, para que ele tenha esse cuidado de tomar a sua decisão, de ter a sua decisão baseada sempre em propostas, em ideologias claras, em partidos que tenham participação ativa na sociedade, em que ele sempre observa que esses partidos estão participando das discussões realmente relevantes para a sociedade. Então, esse é o objetivo principal também da OAB, levar a OAB no fim, ela é a representante da sociedade, um dos representantes da sociedade, levar então para o eleitor, para o cidadão, sempre a melhor informação, esclarecer que o seu voto individual vale muito, então não se deixar levar por falsas promessas, por essas situações que a gente sabe que acabam ocorrendo, mas que no fim só levam ao poder pessoas que não vão pensar depois no cidadão, mas sim somente em si próprias. Hoje nós temos um momento de convulsão no Brasil, não só por conta da pandemia, mas nós temos crises institucionais terríveis. Dos 27 governadores, 17 são investigados por supostas irregularidades na área da saúde, que foi a área mais atingida com o processo da pandemia. Evidentemente, estamos falando de recursos públicos. Em Santa Catarina não é diferente, a Assembleia Legislativa já abriu dois processos de impeachment contra o governador, um dele, um verdadeiro cozidão, que trata de vários assuntos, e está na iminência de abrir mais outro, relacionado também com os respiradores, que já é objeto do segundo aberto. Nesse momento de convulsão, o senhor não acredita que está se criando um cenário muito ruim para uma disputa eleitoral, quer dizer, nós já temos o presidente da República, que é uma pessoa que tem posições fortes e, às vezes, polêmicas. Muitos candidatos estão usando a figura dele. Não aparece nem mais a foto do candidato, é só do presidente Jair Bolsonaro. E esse momento delicado que nós estamos vivendo é bom para a reflexão da nossa democracia, mas, às vezes, não é bom para o voto, não é, doutor? Sim, infelizmente sim, Roberto. Esse ambiente pandêmico que a gente está vivendo, toda essa angústia do eleitor, dos próprios candidatos e dos partidos, ela levou a essa dicotomia, né? A gente costuma dizer que é uma... Por que os gestores municipais, enfim, associações de prefeitos, associações de vereadores fizeram uma pressão grande no Congresso, como a gente falou no início, para o adiamento das eleições, ou mesmo a unificação dos mandatos, a unificação dos pleitos em 2022, justamente porque não queriam passar por esse momento e serem avaliadas. Eu costumo dizer que isso faz parte. O gestor foi eleito, e o gestor agora é municipal, que vai ser avaliado no dia 15 de novembro, ele foi eleito justamente para trabalhar na tempestade e na bonança, no momento ruim e no momento bom. Então, muitos gestores, administradores, sempre até criam, muitas vezes criam fatos, enfim, políticos ou situações excepcionais para justamente poder atuar firmemente. Então, quem soube atuar pensando na população, pensando em resolver as crises de saúde, certamente vai ser bem avaliado. Mas quem não? Quem foi pusilânime ou quem foi covarde, de certo momento, em certa medida, vai também ser julgado e avaliado pela população nesse sentido. Então, tudo isso, Roberto, faz parte de um contexto. Eu concordo que isso vai trazer uma dificuldade para o eleitor, para o ambiente democrático, ou seja, para uma livre escolha, mas também vai fazer com que o eleitor fique mais atento à atuação dos seus gestores. Porque é num momento de crise que o cidadão precisa de uma atuação firme, de uma atuação destacada. Paulo Freta Moreira, presidente da Comissão Eleitoral da OAB, muito obrigado pela sua presença aqui no Banho de Eleições e tomara que tenhamos uma eleição bastante diferente do cenário que se monta agora. Muito obrigado. Obrigado também. Uma boa noite. Uma boa noite a todos. E o Banho de Eleições aqui na TVBV volta na semana que vem. Até lá. E o Banho de Eleições aqui na TVBV 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 e o Banho de Eleições aqui na TVBV